Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta trazendo pra você, que gosta de barradinho bem rápido e bem prático pra fazer. Eu tô trazendo mais um barradinho carreira única. Esse barradinho aqui, a gente pode tá fazendo ele em toalhas, em qualquer outra peça também. Esse barradinho aqui, pessoal, eu fiz com essa linha mesclada, que ela é um pouco escura, né? Mas pra passar pra vocês, eu vou passar com a linha Anne, né? E um ali um pouco mais clara, pra ficar melhor o vídeo. Esse barrado aqui, ele não é difícil pra fazer, ele é bem prático pra fazer. Dá uma olhada aqui, pessoal. Como ele é bem delicadinho, a gente faz ele bem rápido pra fazer. Se você tá gostando desse barradinho aqui, já deixa a sua curtida aí pra ajudar a Val. E a Val já vai passar pra você esse barradinho aqui no passo a passo. Pra começar, pessoal, nós precisamos de cinco espacinhos, separado por três correntinhas. Então, eu já prendi minha linha aqui, né? Faço três correntinhas. Deixo meio centímetro. Faço um espaço. Faço um caseado. Uma, duas, três correntinhas. Torno a deixar mais ou menos meio centímetro novamente. E torno a fazer caseadinho. Faço três correntinhas novamente. Faço um caseado. Uma, duas, três correntinhas novamente. Faço um caseado. Um, dois, três, quatro. Nós temos quatro espaços. Uma, duas, três correntinhas. Já temos cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco espaços separados por três correntinhas. Agora, pessoal, nós vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aí, nós vamos voltar. Nós vamos pular esse caseado. No próximo caseado, a gente vai fazer um ponto baixo. Formando esse anelzinho aqui. Fazemos três correntinhas. Vemos no próximo caseado. Faço um ponto baixo. E vamos voltar. Essas duas correntinhas aqui já servem pra nós, né? Como dois pontos altos. Então, nós vamos fazer o ponto alto aqui, pessoal. Até completar um total de quinze pontos altos, né? Contando com essas duas correntinhas. Então, aqui no caso, já vai ser o terceiro, né? Então, a gente vai fazer aqui até completar quinze. Ok, pessoal? Então, aqui, pessoal, já tenho quatorze pontos altos. Contando com as três, com as duas correntinhas. Aí, meu ponto alto de número quinze, eu vou fazer aqui, ó. No caseado, eu faço o meu ponto alto número quinze. Aí, eu deixo mais um espacinho aqui, torno a fazer outro caseado. Faço três correntinhas. Torno a deixar um espacinho aqui e vou fazer um caseado. Agora, eu vou voltar meu trabalho. Viro o meu trabalho. Vou fazer uma, duas correntinhas. Marca a segunda correntinha. A segunda correntinha, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui na segunda, eu marquei, eu volto. Faço um ponto baixo, formando esse anelzinho. Torno a fazer uma, duas correntinhas. Laço a linha duas vezes. Pulo esse ponto alto, faço um ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Ao lado, torno a fazer outro ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Ao lado, torno a fazer outro ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Torno a fazer uma, duas correntinhas. Novamente, eu marco a segunda aqui, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem aqui na segunda correntinha, ó, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a linha duas vezes. Vem aqui, o primeiro ponto alto, eu faço aqui junto com esse ponto alto. Faço mais três, mais dois ponto alto, três ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Por último, eu tiro tudo da agulha. Faço uma, duas correntinhas. Marca a segunda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui na segunda corrente onde eu marquei, faço um ponto baixo. Sempre vai ficando esses anelzinhos aqui, ó. Faço duas correntinhas, laço a linha duas vezes, vem junto aqui, ó. O primeiro eu faço junto com esse ponto alto, um ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Um segundo ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. E um terceiro ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Por último, eu tiro tudo junto. Faço duas correntinhas, torno marcado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Na segunda correntinha, eu volto aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Mesmo processo, laço a linha duas vezes, venho aqui junto com esse primeiro ponto alto, faço um ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Mais um ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. E mais um ponto alto duplo, sem tirar tudo da agulha. Uma, duas correntinhas. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, laço a linha duas vezes. Faço um ponto alto sem tirar tudo da agulha, laço a linha duas vezes ao lado, torno a fazer outro. Sem tirar tudo da agulha. Laço a linha duas vezes ao lado, torno a fazer outro sem tirar tudo da agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, nós já temos seis, cinco anelzinhos, nós fizemos de seis anelzinhos. Faço duas correntinhas, marca a segunda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui na segunda, faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. Aí, eu venho aqui no caseado, no próximo caseado, faço um ponto baixo. Formar esses anelzinhos aqui, ó. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, formaram seis anelzinhos. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Volto o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar dentro dos anelzinhos. Laço ali uma vez, faço quatro pontos a um. Um, dois, três, e quatro. Faço quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Mais quatro pontos altos. Fiz aqui. Agora, eu laço ali uma vez, né? Entro no próximo anelzinho. Faço quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Torno a salinha duas vezes, torno, vim aqui, torno, fazer quatro pontos altos. Torno a salinha duas vezes, torno, vim aqui, faço quatro pontos altos. Então, aqui dentro desse anelzinho, a gente faz um lequinho de oito pontos altos, separados por duas correntinhas. Cada anelzinho desse, a gente faz um lequinho. Então, aqui, pessoal, não vai ser repetido até o final, né? A gente vai fazer até o final esses lequinho aqui, ok, pessoal? Aqui, pessoal, tá a nossa florzinha pronta, né? Chegamos no final. Agora, a gente vai fazer a parte final aqui, que é essa parte aqui, ó. Eu vou laçar a linha uma vez. Vou vir nessa, vou vir bem aqui, nessa correntinha aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou laçar a linha uma vez, venho no caseado, faço outro ponto alto. Depois, eu venho no meu tecido, faço um caseado. Uma, duas, três correntinhas de separação. Essas três correntinhas aqui é de separação, entre um motivo e outro. Então, tá aqui, pessoal. Nosso bico é muito rápido, muito prático pra fazer. A Val espera ter ajudado você, que é iniciante. Então, aqui no final, aqui no início, nós temos dois pontos da base, né? Aqui no final também, nós ficamos com... Tá aqui os dois pontos da base aqui, ó. Pra começar o próximo motivo, pessoal, nós precisamos de seis espacinhos separados por três correntinhas. Então, são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco espacinhos. Mais um espacinho pra separação entre um motivo e outro. Então, são seis espacinhos. Lá no final, no término, você vai controlar aqui, não tem caseado contado. Você vai controlar o espaço entre um caseadinho e outro, pra chegar no final da sua peça. Que no final da sua peça, você encerrar com essa parte aqui, pessoal, ó. Vai encerrar aqui, no tamanho que for sua peça, ok? Então, a Val, espero ter ajudado vocês. A Val gostou bastante desse barradinho aqui e quis compartilhar com vocês. Então, tá nosso barradinho de hoje aqui. Se você gostou, deixa a sua curtida aí, ok, pessoal?